Meu touro, daqui a 30 dias, você é outro aqui Aqui há 5 anos é um touro Cuidado, não peitando na barraca do homem, vai ficar mais clara a mesa Essa mesa é clara Essa mesa é clara Quem não tá filmando o boi ainda? Ô Flupi, quem sabe quem tá filmando o teu boi ainda? René, esse é o maior da feira, meu amor René, esse é o maior da feira, meu amor René, esse é o maior da feira, meu amor René, esse é o maior da feira, meu amor É isso aí pessoal, inscreva no canal, ative as notificações, beleza? Vamos que vamos Basta de não assistir, de filmar daqui, beleza? Beleza Se ele tiver 10 vezes, você não levou Passou esse cabelo, já foi assim, né? Ele é brabo É 1100 pessoal Pessoal, inscreva no canal, ative as notificações Vamos que vamos Tchau Tchau